Para que seja possível acabar de uma vez por todas com os professores com a casa às costas e que possam, assim que sejam contratados, poder-se vincular na escola onde estão e só saírem de lá se um dia o desejarem fazer. A tape da importância que as caravelas tiveram no século XIV para os descobrimentos. A função de um Primeiro-Ministro não é ser comentador, a função de um Primeiro-Ministro é ser fazedor, é fazer. Os nossos compromissos são isso mesmo, palavra dada é palavra honrada e é isso que nós faremos no nosso próximo século. Podemos garantir que 2017 será o ano em que de uma vez por todas, todos os portugueses terem um médico-família em atribuir.